Aê, respeita quem tá no toque do bagulho, meu mano, de jeito de girar e uai, tá? Quando ele aperta o play, você corra, amor! Seguuuu... X5, de base! Aê, mulher de Goiânia, presta atenção que cê é de de girar e uai, tá? Novinha, você é fogosa, gatinha, tu tá demais! Ai, 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 senta no girar e uai! Ai, 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 senta no girar e uai! Ai, 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 tenta no girar e uai, novinha, então vai, tenta no girar e uai! Esse é o Didi Fox, faz sucesso pra novinha, novinha, então vai, tenta no girar e uai! Esse seu copinho lindo, gatinha, tu tá demais! Limp nesse rabitão, novinha, então vai que vai! Ai, 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 tenta no girar e uai, novinha! Poc, 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 poc na sereca, novinha! Poc, 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 poc na sereca, então vem de pé na pé, então vem de pé na pé, então vem de pé na pé! Novinha é poc, 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 poc na sereca, novinha é poc, poc, poc na sereca, poc, poc na sereca, É socada, socada, é socada no bundão! É socada, socada, é socada no bundão! É socada no bundão! É socada no bundão! É socada, é socada, é socada, é socada no bundão! É socada, é socada, socada, é socada, é socada no bundão! É socada, é socada, é socada no bundão! Entra na leste ou oeste, passa em ma perna de rico, raciça, que a mulher está no pé! Sobe a bunda que eu sei como é, desce a bunda que eu sei como é Desse jeito minha tropa é endóida, com a rapa grande dessa mulher Sobe a bunda que eu sei como é, desce a bunda que eu sei como é Desse jeito o Giraia é endóida, com a rapa grande dessa mulher Original, THC, DJ Giraia, pega a visão É o DJ Fox, vagabundo Quem manda no Eletrofunk é nóis, fala aí papai Hoje vai ter o Assuncético, 80 mulher e a tropa tá de pé, né Entra na Leste, a Oeste, passa em Campina, desliga o ratinho que a mulher tá no pé Sobe a bunda que eu sei como é, desce a bunda que eu sei como é Desse jeito o Giraia é endóida, com a rapa grande dessa mulher Sobe a bunda que eu sei como é, desce a bunda que eu sei como é Desse jeito minha tropa é endóida, com a rapa grande dessa mulher Aê, pega a visão Aê, pega a visão